A exemplo do que já acontece com refrigeradores, fogões e muitos outros produtos, os veículos também recebem uma etiqueta com faixas coloridas que mostra o grau de eficiência energética. E é este um dos fatores que mais atraem os consumidores. Neste ano, 587 modelos já exibem a etiqueta, 18% a mais do que no ano passado. A etiqueta é bem conhecida por quem procura eletrodomésticos. No caso dos automóveis, ela informa o consumo de combustível na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficientes recebem a letra A e os menos a letra E. Neste ano, o consumo de veículos subcompactos com nota A está 10% mais eficaz do que o ciclo de 2014. A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As empresas que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. Neste ano, 587 modelos de 36 fabricantes já exibem a etiqueta, 18% a mais do que no ano passado. Um carro subcompacto como esse com nota A percorre em média 15 quilômetros na estrada e 13 na cidade por litro da gasolina. Já um modelo com o mesmo porte, mas com nota E, percorre 11 quilômetros na estrada e 9,5 na cidade. A economia de quem tem um automóvel mais eficiente e roda mais ou menos 40 quilômetros por dia pode chegar a mil reais por ano. O gerente da concessionária diz que a eficiência energética é um dos fatores que mais atraem os clientes. E o cliente começa a falar, mas esse carro é econômico? Esse carro é econômico? Esse aqui é mais econômico? Então, nesse momento a gente percebe que realmente o cliente busca isso. Carro econômico. Os consumidores confirmam a preferência por carros econômicos e menos poluentes. Com certeza, faz muita diferença. Um carro que consome menos, então o consumidor vai preferir um carro que consome menos. E vai desprezar o que consome mais. Porque o importante é o que pesa no bolso. Eu já comecei a pensar sobre isso, né? Já vou dar uma olhada no meu que eu vou receber agora. Ver qual é a categoria deles. Se é A, B, para ver. Para a gente procurar consumir menos, né? Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda ganham um outro adesivo. O selo de eficiência energética concedido pela Petrobras.